Você viu a caixa misteriosa aí, o praxe misterioso, o Vivete pegou os 10 reais e agora a gente tá aqui, todo mundo já desvendou o castro, a gente já começou com a rapaziada, mas logo em mais eu vou sair desse lugar aqui pra ir pra outro lugar que ninguém me conhece e vou começar outra tank de novo. Presta atenção aqui agora que onde eu chego eu faço amigo daquele jeito, a galera aqui vai dar aquele salto mortal pra gente aqui, bem gostoso que vai ser o primeiro aí. Prazer Tolly, só de fazer, não de falar, é de fazer, não de falar, fala o nome, se apresenta e pula. Fala o nome lá, pega no pique, se jogou, vai Rússia, pega ele, Rafael daqui mesmo, agora vai pular o pai, viu, vem comigo que eu vou pular, um bocado de menino lá embaixo, eu vou dar uma nadada lá, perdeu óculos aí longe, Jorge. Corro frio do caralho agora, rapaziada, eu acabei de tomar aquela gelada, será que tem dinheiro aqui no bolo? Papel nós temos, dinheiro, bora ver depois, né, o que acontece nessa fracaceira toda. Uso, chega aqui pra dar uma discussão com a galera, sempre que o seu bolo pular de algum lugar, meu irmão, se você não tiver seguro, pule de bomba, pule em pé, pra você ter segurança sempre no seu salto, pra você dar um salto perfeito. Rapaziada chegando aí, salve, salve, irmão, parceirão chegando aí com a namoranda, todo mundo, porque não se sentia linda aqui na barra. Então eu vou pular, depois panorâmica na galera aí, viu, sempre quando eu vim aqui, isso aqui galera, esse de eu pular, ela tá uma gigante, a galera de tanto quebrar o pescoço, vem aqui de mim, de tanto quebrar o pescoço, o prefeito não sei como não serrar aqui, passar o serrote aqui, ele ia daqui até lá na vez, agora não tem mais nada, rapaziada, pulo curto, bomba, vai na todo o Brasil, todo o Portugal aí da galera, empurre-se aí, pulo nessa, já foi? Porra, achei que ele ia vir, passei. Panorâmica e o Routão, fez o lixo, e aí a gente vê que ela, tá dando pra enxergar, tá pegando, porra, é acer, acer o ovo, todo, velho, porra, coça de Didi, já traiu aí, vem em mim aqui na escada, vem em mim, corta aí, vem em mim.